Em um telejornal da TV, é anunciado que as buscas pelo jatinho foram encerradas, pois o avião deve ter caído no março. Todos ficam arrasados. Joana tem delírios no hospital e morre. Gabriela vai até o orfanato e pede, para conversar a sós com Maria. A menina chora com a notícia da morte, e é consolada por Gabriela. Depois, Gabriela leva Maria para a mansão dos Almeida Campos. A menina chora com Maria.